Eu disse que não, óbvio Bom, alguém estava procurando te veja Se eu dissesse que ia atrás dele, você não ia deixar E escondeu a verdade, de mim? Eu queria contar, queria mesmo, mas Agora que sabe, vem ver uma coisa Não Você vai querer, acredito Trai o meu confiança Deixa eu consertar Deixa eu mostrar o que eu achei Além do mais, a gente ainda vai ver o Odin Bom botão E eles podem vir aqui e fazer buracos na nossa casa, o quanto quiserem Só tem um jeito de afastar eles E eu acho que isso é igual Será que eu vou falar? É que suas coisas Então, vamos lá Está pronto